Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu resolvi fazer aí um box desse mais novo brinquedinho que eu acabei adquirindo, é uma pistola Intec Machine, sistema HVLP, que pinta aí sem névoa, um bico de 1.4, eu pesquisei bastante aí nas lojas, eu comprei ela numa loja física mesmo, eu não quis comprar por internet porque eu estava precisando com urgência, então acabei indo lá na loja e comprando na loja física mesmo. Eu aproveitei uma promoção que estava tendo aí e acabei adquirindo, então eu vou abrir aqui para vocês verem o que veio no conteúdo, estava muito ansioso por ela, precisava bastante mesmo e acabei adquirindo. Então é uma pistola HVLP, P827. Então vamos ver aqui o que vem dentro da caixinha. Então veio aqui um caneco, uma caneca de 600ml, então é um caneco que dá para você aproveitar bem a tinta, não precisar, está toda hora parando para reabastecer. Então veio também aqui uma pistola, claro né, nessa cor aí alaranjada, eu gostei bastante dessa cor, então um ótimo acabamento, é aí uma ótima pegada também, gostei bastante. Então, está aí, precisava muito mesmo, estava muito ansioso para comprar. Aqui tem as regulagens, você regula certinho, veio também um manual do usuário, para você aí estar usando da maneira correta. Então aqui está bem explicativo como que você deve usar, e veio também esse conector aqui com o filtro aqui, achei bem interessante esse filtro, porque nas outras pistolas não costuma vir esse filtro. Então veio o engate, é esse aqui, engate rápido, e também o filtro. Esse filtro você vai conectar ele dentro do caneco, você conecta aqui dentro, para que quando você for usar uma tinta, tiver algum tipo de impureza, ele filtrar e não deixar passar aí para o bico da pistola mesmo. Então você conecta certinho lá, coloca a tinta e regula a sua pistola aí, para que ela tenha um bom desempenho na tinta. Então você que não comprou uma pistola, e ou está em dúvida qual comprar, primeiramente você vai pesquisar sobre o seu compressor, o que tipo de compressor você tem. O meu compressor, é um compressor da Shus, CSA, 8,5, de 25 litros, de 2 HP. Ele é um compressor de 120 libras de pressão, então eu pesquisei bastante, para poder comprar a pistola correta. Uma pistola aí, como é que as características dela, acima de 100 litros, o uso é intenso, ou seja, você pode usar sem problema. De 24 a 100 litros, uso intermitente, você vai ter que usar com intervalos de tempo. Abaixo de 24 litros, já não é recomendado. Aí você tem que pesquisar aí, uma nova pistola, ou outro tipo de pistola. Essa daqui eu comprei, especificamente para o meu compressor, e eu já estava lá na loja, aproveitei também, para comprar aí um jogo de conectores, é um jogo de conectores com engate rápido e rosco, também de um quarto. Vem quatro peças aí, essa peça aqui vai conectar na mangueira do compressor. Você vai rosquear no unidade rápido aqui, e essa peça aqui, você vai conectar ela no... a pistola, para poder encaixar aqui. Então é, eu achei bem interessante o valor, e acabei adquirindo também, já que a pistola vem, só com esse tipo de engate. Então vem só esse aqui, a pistola, o caneco, com a caneca, e o filtro lá, que eu mostrei para você. Então, se você não é inscrito nesse canal, eu peço aí, que você se inscreva, para ficar sabendo, de todas as dicas de serralheria. Essa pistola acabei adquirindo, foi mais para fazer, pintura aí na serralheria, serviço de pintura dentro da serralheria, pintar um portão, e... daí em diante. Mas para usar mesmo, tinta automotiva aqui, eu futuramente, eu vou comprar uma, só para dar o prime, para dar o fundo no portão, eu vou comprar o tipo de pistola, porque essa daqui não é ideal, por ela ter um bico fino, um bico de 1.4, aqui, 1.4 milímetros, então não vai ser adequado para dar o fundo. Você vai aplicar o fundo, com uma pistola aí, que tem um bico de 1.7, até 2 milímetros, para dar um, um rendimento melhor. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like, para ajudar aí o canal, ajudar no crescimento do canal, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, e até o nosso próximo vídeo. E aí, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho